Olá humanos, hoje vamos mostrar o segundo dia pós-gastração da Zell Minha voz tá um pouquinho ruim, eu tô um pouquinho abatido porque eu acabei de acordar e eu estou com um começo de gripe Fica legal Como está a Zell no segundo dia? Ela está melhor, mas ela não está comendo muito A gente não sabe até que ponto é porque ela está com frescura Até que ponto é porque ela tem um pouquinho de frescura pra comer às vezes Até que ponto é por causa do pescoção, o colágeno cervical Então a gente vai tirar ele em alguns momentos pra ver se ela acaba comendo E a gente queria mostrar pra vocês também como a gente está fazendo pra administrar os remédios pra ela Porque ela tem que tomar três remédios, como a gente mostrou no vídeo anterior E ontem mesmo voltando do veterinário, mais à noite, a gente teve que dar os remédios pela primeira vez E já descobrimos algumas coisas que não funcionam Tem algumas pessoas que conseguem meio que forçar o cachorro a engolir o comprimido Você abre a boca do cachorro e enfia o comprimido lá dentro No caso isso com a Zell não funciona, eu ganhei uma mordida Nada muito grave, mas foi uma mordida Inclusive essa é a dica que eu dou pra vocês Que vão ter filhotes, acostumem seu filhote desde cedo com esses tipos de manuseio Mexer na orelha, na boquinha dele, abrir a boquinha, enfiar o dedo, coisas do tipo Porque vai te ajudar mais pra frente Enquanto de que se você vai querer fazer algum tipo de medicação Você não vai ter nenhum problema com ele não gostar Então desde cedo com seu filhote vai treinando dar esse tipo de medicação, beleza? Vamos lá aos remédios A Zell tá se comportando um pouquinho estranha Ela quer sol, como ela meio que não encaixa por causa da prescrição ela fica meio longe O Zell cabisbafe Os remédios, os remédios a gente tem A gente tem esse daqui Esse daqui é um comprimido De um comprimido a cada 12 horas E aí a gente tenta de algumas formas A gente tenta dar com ração molhada Que às vezes funciona bem com outras coisas Já faz um tempo que ela tá tendo que tomar o Peliderme E o Peliderme a gente tava conseguindo dar pra ela Pela ração molhada Mas agora doentinha ela não tá querendo muita ração molhada Ela tá querendo esses bifinhos aqui, ó Esses bifinhos ela gosta bastante E a gente tá tentando administrar os remédios com eles Então coloca o remédio no meio disso daqui No caso de gota a gente pinga as gotas aqui Acho que tá dando certo A gente não tem como confirmar se as... Quer dizer, no caso do comprimido a gente tem como confirmar se a ingestão foi feita Mas as gotas a gente não tem como saber se a ingestão foi feita, se foi boa, etc Mas vamos continuar dessa forma Então agora a gente vai fazer isso Vem, Zéu Zéu Ó Quem tá com fome Ó, já vimos que isso ela quer comer Então vamos lá Esse daqui a gente tem que dar um comprimido Não, não era esse Eu errei E agora? Eu errei o comprimido É esse daqui na verdade Não é o amarelinho Ele é diferente, tá? É esse daqui Eu errei Então vamos lá A gente vai pegar um comprimido desse E vamos fazer um sanduichinho de bifinho Ó, eu quebrei em dois E aqui tá o comprimido A gente vai juntar A gente vai tentar dar isso daqui junto Pra ver se funciona Tá? Ontem funcionou pelo menos Zéu Ó Ó Ó Não Deu certo ou não deu? Não, Zéu Aqui o comprimido Você tem que comer o comprimido Não, deu certo Tentaremos mais uma vez Tomem cuidado também Ao usar essas coisas Pra medicar esses bichinhos Porque Isso daqui é guloseima, tá? Isso daqui não substitui a ração Então é apenas pra esses casos, tá? Se você começar a dar muito disso Pode ser que o seu cachorro Queira trocar a ração por isso E a ração é sempre mais importante Peguei essa faca aqui Pra ver se a gente consegue Enfiar demais pro meio Fazendo um Um furo O negócio é muito duro Não Ó Fiz Uma Gumbis aqui Que não deu muito certo Tá? Mas ele tá preso E eu acho que vai dar merda É, deu merda Vou tentar com outro Mais uma tentativa Dessa vez eu fiz um Risquinho aqui Mas menos do tamanho do remédio Vamos tentar colocar Acho que deu bom Vamos dar tudo isso junto Pra camuflar Ó Acho que o pescoção tá atrapalhando um pouco Eu vou soltar ele Come, Zéu, come Come Aqui, ó Come o resto, Zéu Você comeu metade do negócio Metade Zéu, come Você comeu metade do comprimido Tá difícil Tá vendo? Ela tá um pouquinho chata Pra comer Zéu, é pra você comer Ah, agora Agora você quer Esse daqui, né? Pega esse pedaço Esse pedaço Isso Pega Que tem remédio Porcaria Pega Come tudo Isso daqui Tem um tequinho De remédio Aqui, Zéu Come esse tequinho Vamos tentar apelar Com outras coisas A gente tem esse molhinho De sabor churrasco Vamos ver se funciona Vai, Zéu Lambe Lambe, senão sujei o chão à toa Vai, aqui, ó Vai, Zéu Tá bom Nem assim tá indo Vamos tentar a ração molhada Peguei a ração molhada Mas também vou pegar no banquinho Porque tá demorando Tadá Vamos ver primeiro Se existe algum interesse Pela ração molhada Existe algum Não existe E eu sujei todo o chão Zéu, come, Zéu Come Tá difícil Ontem foi mais fácil Primeiro remédio Acho que não teve Ela não ingeriu completamente Ele inteiro Mas deu pra perceber Que quando ela come Ela meio que fica fazendo Tipo assim Porque ela não gostou do gosto E ela não gostou da primeira vez E consegui mais um pouquinho agora Que eu não vou ficar Tentando gravar todas as tentativas Senão esse vídeo vai ficar gigante Mas temos um problema No segundo dia Os remédios não estão tão fáceis Ela consegue perceber exatamente Qual que é o bifinho que tem E o bifinho que não tem Então a gente vai tentar O segundo remédio agora O segundo remédio É esse aqui E a gente tem que dar Um e meio Aí piorou a coisa Vamos lá O que a gente vai tentar fazer A mesma coisa Vai dar certo? Não sei Eu não sei se eu tento cortar Esse negócio em pedaços ainda menores Se é um e meio O que eu vou fazer com a outra metade? Vai ficar guardado aqui dentro? Eu sei que eu posso dar na próxima Mas é difícil de guardar isso, né? Pronto, tem dois Vai cortar o meio Pronto Um e meio É um meio meio ruim Mas até meio Como fazer pra dar isso? Acho que eu vou pegar esse grandinho E vou transformar ele em meio também Daí pelo menos fica menor Acho que as chances dela comer é mais fácil Quase que eu corto meu dedo também Eu acho que eu vou tentar primeiro com a ração molhada Vamos fazer um teste Come Não tem nada aí Não tem remédio Você pode comer Zé Consegui meio comprimido Mas foi meio a força Eu vou mostrar aqui como eu fiz Não me orgulho disso Mas é o jeito que eu consegui Ela precisa tomar remédio Então não tem escolha, tá? Eu meio que empurralei ela Ela não tá querendo comer nada Se ela vê que tem remédio Ela não come Então o que eu fiz? Eu separei aqueles pedaços lá Como eu mostrei Estou colocando uma colherzinha Essa metadezinha aqui E tô meio que indo pelo lado da boca dela Porque se você tenta entrar pelo lado Tem meio que uma brecha na boca dela Eu consigo enfiar lá dentro da boca dela Ela fica meio que com a boca fechada Não deixando eu enfiar a colher Mas aí eu viro lá dentro E ele cai E aí ela guspiu algumas vezes Até que ela engoliu A gente vai forçar aqui por esse lado Come Ó, eu já enfiei aqui dentro Mas ela provavelmente vai guspir Ela guspiu Mais uma vez Vamos lá, Zé Zé, come! Guspiu de novo Aí, menina Muito bem Agora conseguimos Tá? Não mergulho desse método Mas funcionou Eu coloquei bem lá no fundo E agora ela engoliu Vamos tentar com o terceiro Acho que agora foi Foi! Bem, menina Muito bem Muito bem Foram todos os comprimidos Agora falta gotas Que é sete gotas Que ontem foi fácil A gente foi quebrando esses bifinhos em sete pedaços E foi pingando uma gota em cada um deles A gente vai tentar isso de novo A gente vai tentar dividir isso em sete pedaços Seis, sete Vamos tentar com um pedaço primeiro Zé, ó Tudo que estava fácil ontem está difícil hoje E agora? O que fazer? Vamos ver se ela está percebendo a diferença entre com remédio e sem remédio Zé, ó Ela está muito bodeada Como que a gente pode fazer para dar gotas para ela? Eu até poderia tentar colocar, pingar na colher e meio que esfergar na língua dela Mas eu não sei se vai dar certo E agora, meu Brasil Eu vou pensar um pouquinho e já volto Acho que consegui as sete gotas Não sei se foi em mais, se foi em menos Mas qual foi a técnica? Tentei de três jeitos diferentes E foi meio que uma junção dos três que acabou dando as sete Acho que uma ou duas foi eu conseguir pingando na colher E na colher tentando enfiar pelo lado, aquele mesmo jeito Aí depois quando eu entrava lá, eu virava a colher Até ela fazer cara de gosto ruim A segunda forma foi tentar pegar ela, abrir do lado da gengiva dela e pingar Se eu desse, só deu certo uma vez E o resto ela começou a comer o bifinho agora Não sei porquê, mas ela começou a comer Só um bifinho ou outro que eu tinha que empurrar para o lado Ela tentou me morder de novo Mas a gente não tem escolha, né? A gente precisa medicar ela A gente espera que nas próximas ela aceite um pouco melhor Mas o que infelizmente a gente vai ter que fazer A gente vai ter que tirar a comida dela Ela vai ter que ficar sem ração o dia inteiro Porque aí o momento de comer tem que ser um momento de remédio Não temos escolha Se nem isso começar a funcionar, a gente vai procurar algum lugar especializado para isso Tem farmácias que fazem comprimidos ou remédios específicos Aí se nada der certo, a gente vai procurar esse serviço Beleza? Então acho que é isso Zé está no momento revoltado dela Então novamente, você viu como é difícil Por favor, com seu filhote, comece a treinar isso devido cedo Começa a acostumar com que você pegue algum tipo de pedacinho Pode ser pedacinho de ração Mas acostume, por exemplo, você pegar a ração e colocar dentro da boca dele Porque daí quando for remédio, você consegue pôr do mesmo jeito Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Se você tem mais dicas, mais técnicas de como dar remédio para o seu cachorro Dê essa dica aqui para a gente A gente mesmo desenvolve algumas técnicas, a gente vai pensando Mas se você tiver alguma legal, pode ser que funcione melhor para a gente Se você tiver alguma sugestão, alguma coisa legal Coloca aí nos comentários e a gente pode fazer algum vídeo E falou!